A Criança Pobre A Criança Pobre De Uma Rua Sem Nome De Um Bairro Escuro De Covas Fundas Em Gargantas Fatalmente Magras Carentes De Pão E Sem Muita Missão Sou Filho Da Miséria Escancarada Enteado Da Vida Entre A Perta Vivo Na Periferia Passo No Tempo Contra Jeitos Do Homem Chama-me Menino 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 Legenda Adriana Zanotto